Olá a todos, está tudo bem? Hoje vou confeccionar um prato de peixe, uns filetes panados, que toda a gente conhece, acho eu, mas que é muito saudável, apesar de ser frito, mas é peixe. Para isso, vamos começar já por temperar o peixe. Vamos colocar sul de limão, vamos colocar umas pedrinhas de sal, uma pitadinha de pimenta preta e também um ou dois alhos cortados aos bocadinhos e vamos misturar aqui tudo. E vai ficar em repouso durante uns 20 minutos aproximadamente. E vai ficar em repouso durante uns 20 minutos. E vai ficar em repouso durante uns 20 minutos. Para fazer o arroz, vamos colocar numa panela, num tacho, a cebola, o alho. O tomate, a salsa, um bocadinho de azeite e vamos refogar, portanto, um bocadinho. Depois colocamos o arroz e deixamos refogar também, mais fritar, mais um bocadinho. A seguir, colocamos a água, um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e vamos deixar por 10 minutos cozer o arroz. E depois, no fim, quando já estiver cozido, colocamos os mexenões, caso o mexenão já esteja cozido. Porque, se não estiver, vocês vão ter que cozer primeiro. E pronto. Está tudo perfeito, está tudo pronto. Só volto a comer. E está aqui um cheirinho maravilhoso de casa. Espero que tenham gostado. Façam, experimentem, deixem comentários se quiserem. Pronto. E fiquem bem. Até à próxima. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.